Olá, sejam bem-vindos aos dias da Bricolage de Leroy Merlin. Eu sou a Sofia Diniz e hoje venho criar arte com o verde que tanto me inspira. Não sei se reconheces este espaço, aqui é onde costumo tatuar e hoje vou trocar a pele por terracota. Vamos pintar uns vasos. Primeiro vou transformar o meu estúdio num ateliê de pintura. O ateliê já está montado, vamos pôr mãos à obra. Chantilly, se calhar estás aqui a mais. Estes são os vasos que eu escolhi na Leroy Merlin. Existem vários formatos e várias dimensões. Vais precisar de tinta, multiusos e pincéis. Vamos começar? Estas foram as cores que eu escolhi. Escolhi vários tons de verde e branco. Vou começar por pintar este vaso todo de verde, para fazer toda uma base para a pintura que vou desenvolver a seguir. Aplicas uma camada bem esticada, para que não haja pingos nem gotas, para que fique homogéneo. Depois da primeira camada, seca e aplicas uma nova camada. Esta tinta tem uma secagem rápida, demora uma média de 15 minutos, 20 minutos, depende da camada que colocares. Certifica que tens os rebordos todos bem pintados, para que não fique um aspecto tosco. Aconselho-te a pintar mais ou menos até onde vai levar a terra. Agora que já dei a primeira camada, vamos deixar secar, mais ou menos 15 minutos. Neste outro vaso vamos aplicar uma técnica diferente, com fita. E aqui vou aplicar a fita de forma a que faça umas linhas e onde a tinta não vai agarrar. Agora, consoante o que sentires, liberta a tua criatividade. Eu neste caso vou fazer umas faixas na vertical. O segredo aqui é deixar a cola bem agarrada à terracota do barro, para que quando fores pintar não passar a tinta para o outro lado. Estou a utilizar a fita de pintor porque é a mais adequada para agarrar ao barro do vaso e que, sendo assim, não deixa passar a tinta. Neste caso, onde tem a fita de pintor, vai aparecer a terracota. Agora, para manter uma postura mais estável, vou-me sentar. E com muito cuidado, para que a tinta não passe para o lado onde não é suposto, vou pintar. Para evitar que a tinta entre na zona onde não é suposto, aconselho-te a pintar na direção da fita. Neste caso, como coloquei a fita de pintor, aconselho-te a secar 30 minutos. Enquanto reservamos o outro vaso e está a secar, vamos pintar os pratos. Novamente com camadas leves, para não ficar gotas. E tentar pintar sempre para o mesmo lado, para não ficar os veios do pincel. Não te preocupes em sujar as mãos, porque esta tinta é fácil de lavar com água. Enquanto os pratos estão a secar, vou buscar o vaso que já deve estar seco. Verifica que se está mesmo seco. Após a segunda camada, verifica se está bem pintado, se não há nenhum detalhe por pintar. E agora vou introduzir uma nova cor. Vou utilizar este pincel de ponta mais bicuda. E vou-me sentar para criar aqui mais estabilidade. E vamos fazer umas bolas muito simples a branco. Aqui o objetivo não é que as bolas fiquem totalmente perfeitas. Cada uma de um tamanho diferente, para que ganhe algum movimento. Podes utilizar só uma cor, várias cores. Aqui fica um bocadinho ao teu critério e gosto. Entre as aplicações de tinta, é importante deixares tempo para secar. Para que a tinta agarre melhor e não passe de uma para a outra. E agora deixo secar durante 15 minutos. O que acabámos de fazer, tinha bolinhas e eu aqui fiz umas linhas. Também tem outra opção. Isto aqui o que conta é a criatividade. Vou criar agora aqui um bocadinho de espaço, porque vou buscar um vaso que tenha a fita de pintor. Já deve estar seco. Então vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Com cuidado, retiras a fita. E agora, como tem aqui algumas falhas, vou retocar com o pincel fininho. Como é uma tinta de exterior, não há necessidade de aplicar aqui nenhuma cobertura, nem nenhum acabamento. É deixar secar e está pronto para tempestades e sol direto. Agora vamos deixar secar e organizar aqui a mesa, a bancada de trabalho para plantar. Entretanto, entre o tempo de secagem e a criatividade, já é de noite. Os vasos já estão secos, estão prontos para receber as plantas. Vou começar a pôr a leca. Em seguida, vou colocar um pouco de terra. E agora vou transferir esta planta para este vaso. Com cuidado para não ferir as raízes. Centrá-la bem no vaso e volte a meter mais terra. Espalha bem a terra no vaso para que fique homogénea. Agora que já tenho todas as plantas no seu devido vaso, vou arrumar tudo e já te mostro o resultado final. Já estou muito bem acompanhada. O Alfredo está muito cansado do dia de hoje. Espero que tenhas gostado da minha arte e toda a minha inspiração. Podes encontrar estes produtos todos na Leroy Merlant. Até breve!